Alô pessoal, bom dia, eu sou Didier Aguiar, estamos aqui na ICAP, hoje dia 22 de novembro, quinta-feira, coisa mais ou menos, é uma piaza levemente positiva, nada que realmente consiga empolgar bastante, agora tem alguma coisinha que está querendo dar dissimulada na venda, mas eu ainda estou bem cabreiro com isso, vamos dar uma olhadinha, por exemplo, para o Ué-Xangai, a gente não consegue sair daquela faixa dos 2 mil ali, e a tendência continua subindo ali de venda, a coisa vem caindo, então para mais de 2 mil, precisa ganhar o que? 2 mil e 53, não está nem perto disso, 2015, e parece que a coisa aqui continua engasgada. Falando de Nikkei, Nikkei que está bombando, a gente espera naqueles 8,400, está 8,366, subindo, o único cara que tem uma tendência de compra ali, etc e tal, já há alguns dias, então 8,400 objetivo para cima, acho que por enquanto tem empinado o Nikkei, não sei nem porquê. Olhando o DAX, indo muito bem, 7,310 é mais ou menos o número da aprovação aí do cara, ele romperia esse canal de baixa que ele está rodando já há algum tempo aí, por enquanto está dando uma dissimulada na venda, ainda não posso estar falando de compra assim, ferrenha na verdade, Londres, o número da besta é o 5,750, de novo, e o número que provocou o rompimento da figura para jogar esse negócio lá para baixo foi o 5,780, e é esse mesmo número que deixaria a gente voltar a acreditar no ativo, está legal? Por enquanto querendo dar dissimulada na venda, efetivamente não é uma compra cravada, não temos Bollinger, não temos nada, Nasdaq é, Nasdaq fazendo a subida, não pode perder 2,885, se não perde a boca do gap, vem de novo para baixo, está legal? Querendo também dar dissimulada ali, dar uma arrancada, dar uma apagada aí na venda, por enquanto ainda não vejo grandes compras, está legal? O número para isso daí é 2,960, para eu começar a me animar um pouquinho, mesmo que eu vá ganhar um pedacinho, pequeno para cima, mas eu vou ganhar com uma certa tranquilidade. Dá um Jones, não sei se dá para ver daí, mas eu vou aumentar aqui, a gente tem um big canal que a gente deu uma rompida, voltou um canal por onde a gente andava, teve bastante figuras ali de decisão, fizemos um fundo e temos uma figura que está batendo exatamente pela linha de suporte. O que é que tem de interessante aqui? Tem de interessante aqui no nosso amigo, que a gente tem um doji rompindo, um doji rompindo vai se tornar nesse caso aí um ótimo suporte, está legal? aqui se arrumando um pouquinho mais de compra do que os outros americaninhos aí. O nosso S&P, 1,398 é o número a ser ganho, e para baixo, se ele perde a boca do gap que está a 1,372, volta a derreter, tentando se arrumar de compra aqui, pelo menos dando uma miguelada na venda, mas não digo que tem alguma coisa ferrenha, com muita tranquilidade não. O DI17 me surpreendeu, achei que ele dava uma cabeçada, meteu para cima, a tendência de compra que tinha começado a cair quando ele voltou a dar a nivelada, o Bollinger fechado, então a gente não vai ter grandes movimentos aí, 8,71 com 8,85 mais ou menos o spread da bagunça. O nosso dólinha, o nosso dólar pronto, o spot, 2,0940, a gente está esperando a 2,10 aí, então mais um pouquinho chega, estamos com tendência de compra, agulhada, etc e tal, com tudo. Aqui já é coisa 2,12, 2,12 e alguma coisinha, está legal? Estamos ali na comprinha, com tendência, com o Bollinger aberto, estamos saindo a 2,10 aqui ainda, vamos chegar lá, aguenta. Nosso Ibovespa, de novo vai ter uma barra ali, a gente continua com venda, acelerando, para baixo de 57, 130, não dá nem para pensar nisso daí, está legal? Perdendo a mínima de novo, a gente vai brincar de 54 mil e pouco, por enquanto estamos com a tendência ali bem cravada, etc e tal, o que é que tem de sorte? Que o Bollinger deu uma fechada, então isso pode dar uma segurada na coisa? Eu acredito que tem de 55, 57, isso é muita coisa. Nosso índicezinho também meteu uma barrinha negativa, tendência de venda ali, forçando uma barra, o que a gente precisa? A gente precisa ganhar aquele 57, hoje ele é mais 57,5, hoje é 57,410, a gente romperia o canal e conseguiria voltar a reagir aí. A nossa Petrinho, nossa da dó, olha lá, 18,40, 18,04 são os números para baixo, 14, 17,40, 18,04, 18,40, tá legal? São os números de baixo para cima, a gente perdeu esse 18,83, que é o que a gente tem que voltar para começar a estancar a venda, tá legal? Por enquanto estou ali com bastante tendência, estou agulhado de venda, já tem um bocado de tempo que a gente vem falando. Vamos lá, vale 5, ela estava se arrumando na venda, já está, querido, simulado, o que que ela precisa ganhar? 35,50, morreu no 44, o que ela não pode perder? 34,50, tá legal? Papelzinho estava se arrumando de venda, começou a querer se desarrumar na venda, isso quer dizer uma estancadinha, quem sabe, tá legal? 35,5, 34,5 para baixo, são os números de solução aí. Ok, pessoal, durante o dia a gente vai passando mais novidade para vocês, um abraço só, tchau, tchau.